Oi, amores! Gente, cheguei agora do mercado, né? Fui no Walmart fazer umas comprinhas. Comprinhas, gente, pouquinha coisa, era mais pra repor, né? Algumas coisas que a gente já usou. Na verdade, eu fui mais pra comprar hambúrguer pro Ricardo, um pão que eu sempre compro, que é um pão francês com queijo, torradinha que ele queria, então... Algumas coisinhas que ele queria, né? E a gente acaba comprando outras coisas que... Só pra repor, né? Porque a gente já fez compras, né? Tem coisa no armário, na geladeira ainda, então... É só aquela coisa, você vai no mercado e acaba levando mais coisas, né, gente? Então, vou mostrar aqui. Então, gente, eu comprei açúcar, arroz, né? Só pra repor. Então, eu fui pra comprar esse pão aqui, que é um pão francês com queijo, né? Então, comprei alguns pães aqui. Salsicha, linguiça. Aqui um pacote de trigo, nunca é demais. Esse leite. Gente, aqui eu sempre faço macarrão mesmo, né? Mas, assim, a gente sempre gosta de ter esses miojinhos, assim, pra ter macarrão instantâneo. Numa emergência, dá aquela vontade de noite, né? Eu que adoro coisa salgada. Então, minha amiga disse que provou esse aqui, né? Cremoso, da Nissin. Eu já tinha provado esse da Nissin cremoso já há muitos anos, né? De outros sabores. E ela disse que provou esses aí e disse que é bem gostoso. Então, eu comprei um de carne com chili, costela com barbecue. E aqui, dois de sabor estrogonofe de frango. Aquela de que é uma delícia. Ela, o marido, os filhos adoram, né? Então, comprei pra provar. Aqui, gente, um skin cola, que o Ricardo adora. Uma sorradinha Isabela. Óleo de soja, né? Café solúvel. Aqui, duas seletas, né? De legumes, assim, que a gente gosta. Margarina. Aqui, maionese. Molho de tomate. Aqui, gente, eu falei no último vídeo, né? Sobre azeitonas. Eu sempre compro assim. Ou fatiada, ou aquela inteira, mas que não tem caroço, né? Aquelas recheadas. Então, mas eu comprei fatiada. Comprei aqui uma mortadela de frango. Que é muito gostosinha. Aqui, ó. Fui pra comprar hambúrguer pro Ricardo, que ele queria. Então, hambúrguer Seara. E também esses tequitos aqui, que é empanado de frango, né? Que ele também adora. Aí, pão francês. Eu acho que é isso. Só não esqueci de falar nada. Então, é isso, gente. Foram comprinhas, né? Simples, pouca coisa. Só não fui pra comprar nada, porque já tinha, né? Em casa. Era mais pra comprar as coisinhas do Ricardo. Então, é isso. Beijinhos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto